No vídeo de hoje, o desenvolvimento histórico da heresia unicista adotado pela Igreja Evangélica Voz da Verdade. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. No segundo século da Era Cristã, a Igreja saiu ilesa contra o gnosticismo, doutrina que negava o Jesus homem. Diziam que ele teve um corpo do cético, fantasma, e por isso não sofreu. Perguntas que surgiram. Se Jesus é Deus absoluto, como fica o monoteísmo judaico-cristão? Se o Logos é subordinado ao Pai, isso não compromete a divindade de Jesus? Algumas das tendências heréticas. Monarquianistas negavam a trindade das pessoas, afirmando que somente o Pai havia se encarnado. Diziam que Deus deu força e poder a Jesus, adotando-o como filho, negando assim a divindade absoluta de Jesus e também a trindade. Era o prenúncio do arianismo que negava a eternidade de Jesus. Modais. Ensinavam que as três pessoas da divindade se manifestavam por vários modos, daí o nome modalista. Ensinavam que o Pai nasceu e sofreu. Jesus era o Pai. O Pai encarnou em Cristo e sofreu com Ele. Pátria e passionismo. História do modalismo. Essa doutrina começou como um movimento asiático na pessoa de Noeto Dias Mirna. Em Roma, essa ideia foi absorvida nos ensinos de Noeto, Epígono, Cleómenes e Calisto. Na África, foi ensinada por Prachas e Sabélio. Sabélio é o mais famoso representante do modalismo e viveu em 230 ano domine e foi um ardente defensor dessa doutrina, além de refiná-la. Para ele, Deus assumira três faces ou manifestações, mas não três pessoas. Essa doutrina sabeliana acabou desenvolvendo o patripassianismo, doutrina que asseverava que os sofrimentos de Deus Filho necessariamente recaíam sobre o Deus Pai. O sabelianismo ou modalismo usava a palavra pessoa para cada pessoa da divindade, mas para ele, pessoa tinha o seu sentido de máscara ou de manifestações diferentes de uma mesma pessoa divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são nomes de três estágios ou fases diferentes. Ele era o Pai na criação e na promulgação da lei, Filho na encarnação e Espírito Santo na regeneração. A doutrina unicista surgiu em uma reunião pentecostal das Assembleias de Deus realizada em abril de 1913, em Arroio Seco, nos arredores de Los Angeles, na Califórnia, numa cerimônia de batismo. O preletor Macalister disse que os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando as pessoas ouviram isso, ficaram atônitas. Macalister foi notificado que seu ensino possuía elementos heréticos. Ele tentou esclarecer sua prédica, mas ele já havia revelado o batismo verdadeiro que seria somente em nome de Jesus. Também Frank Everett, australiano, adotou essa doutrina em 15 de abril de 1914, levantou uma tenda em Belvedere, ainda nos arredores de Los Angeles, e passou a pregar sobre a fórmula batismal de Atos 2,38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, comparando com Mateus 28,19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Chegou à conclusão de que o nome de Deus seria então somente o nome de Jesus. É verdade que o batismo somente no nome de Jesus era praticado por pastores pentecostais, como Robert Goss, Andrew Worsham, mas foi somente com Frank Everett que o batismo em nome de Jesus desenvolveu teor teológico próprio. Assim, em 15 de abril de 1914, Frank Everett e Glenn Cook se batizaram mutuamente com a nova fórmula. Esse movimento começou então a crescer em cima dessa polêmica e ficou conhecido por vários nomes, como por exemplo, Nova Questão, Movimento Somente Jesus, O Nome de Jesus, Apostólico, ou Pentecostalismo Unicista. A essência da doutrina unicista é a centralização no nome de Jesus. Os teólogos unicistas entendem que a expressão em nome de Mateus 28 e 19, referindo ao Pai, Filho e Espírito Santo, são apenas nomes singulares de Jesus. Assim, o que parecia ser apenas uma polêmica referente à fórmula batismal, resultou na negação da doutrina da trindade. Os unicistas não aceitam a pluralidade de pessoas na unidade divina. Qualquer referência à ideia de trindade, eles interpretam como sendo várias manifestações de Deus ou de Jesus. Logo, não são contra a trindade pelo fato de não crer que Jesus seja Deus, mas, ironicamente, pelo fato de crer que Deus é só Jesus. e que Deus é só Jesus. Os principais grupos unicistas são a Igreja Evangélica Voz da Verdade, Igreja Só Jesus, Igreja Local, e os adeptos do nome Oxua e suas variantes, além da Igreja Tabernáculo da Fé. e os adeptos do nome Oxua e suas variantes, Por que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade? Segunda carta aos Coríntios, 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.